E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Cara, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam passando maravilhosamente bem, porque eu estou muito feliz hoje. Estou animado, não sei porquê. Galera, devido ao grande sucesso do meu vídeo sobre indicações de livro, eu me senti na obrigação, né, no meu dever, como um youtuber muito legal com seus inscritos, de fazer mais um, né. Muito feliz que vocês tenham todos gostado. E hoje eu vou mostrar dois outros livros que, assim, cara, eu acho que eu pirei. E eu me risquei, né, em outros dois livros que eu nunca pensei em ler, né. Estava lendo reviews de outros livros e, por acaso, apareceu como indicação esses outros dois. E aí eu falei, vou comprar. Bom, galera, o primeiro livro que eu quero indicar é um livro que serve para todo mundo, que gosta de espaço, gosta dos astros, gosta de astronauta, essas coisas de foguete. Mas também para pessoas que gostam de refletir sobre a vida de um outro ponto de vista, que eu acho que é maravilhoso, né. Acho que quanto mais ângulos a gente tiver, a vida melhor, né, mais experiência a gente ganha. O primeiro livro que eu vou falar é do Chris Redfield. Olha, olha aqui que beleza. Antes de começar, eu queria falar que eu comprei o Kindle, eu tive que me render, porque as minhas compras de livros estavam muito volumosas, então estava difícil carregar todos eles. E eu acabei optando pelo Kindle, eu estou muito feliz, porque eu tenho todos os meus livros aqui, ele cabe mais de 5 mil livros, sei lá. E é muito fácil comprar, só com um clique, compra na Amazon, maravilhoso, chega rapidinho, no mesmo momento ele já faz o download, depois essa propaganda gratuita para o Kindle. Eu queria então falar para vocês esse livro aqui, que a tradução dele é um guia de astronauta para a vida na Terra, né, um guia do astronauta para a vida na Terra. Ele é simplesmente incrível. A primeira coisa é quem é Chris Redfield. Bom, se você gosta muito de YouTube e você é familiarizado a ver vídeos, né, virais, é o Chris Redfield, ele é canadense, ele era piloto de jato no Canadá. E ele foi, né, um astronauta canadense muito famoso a integrar a Estação Espacial. Ele foi o comandante da International Space Station, né, que é a Estação Espacial Internacional, né, que fica lá rodando aqui na órbita da Terra. Onde os astronautas, eles ficam lá passando, sei lá, 6 meses, 1 ano, fazendo experiências, né, e ele é muito experiente, ele é um astronauta muito legal. Ele fez uma série de vídeos pro YouTube, vou deixar até aqui na descrição do vídeo o canal dele, até alguns vídeos famosos que eu vou citar aqui. E o Chris Redfield, ele fez um vídeo que foi uma odisseia no espaço, onde ele fez um clipe, uma música, ele cantando, tocando violão. Fez muito sucesso, é um clipe incrível. Eu queria dar um abraço no Chris Redfield porque ele é fantástico, ele é um cara muito legal. E o Chris Redfield, ele escreveu esse livro, baseado na vida dele, é claro. Mas não é uma biografia, uma autobiografia. Digamos que, assim, a maior parte do tempo ele tá contando histórias da vida dele, né, em ordem cronológica, e que pode até aparecer como autobiografia, se você não gosta muito. Mas que ele fala pra você fazer, né, coisas que ele aprendeu no espaço que a gente usaria muito bem na Terra. E isso me chamou muito a atenção, porque eu pensei, como é que um astronauta vivendo, né, gravidade zero, boiando, flutuando no espaço? O que a gente poderia tirar de lá pra uma vida na Terra, né, se a gente quer tanto ir pra outros lugares, por exemplo, a colonização de Marte? E o Chris Redfield, ele fala em várias partes aqui do livro, coisas que ele viu na Terra, que ele usou no espaço, que até que está no âmbito dos astronautas, né, porque todos vocês sabem, pra você ser um astronauta, você tem que ser uma pessoa muito dedicada a um processo muito rigoroso. Então ele acabou explicando como isso ajudou na vida dele. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o Chris Redfield, ele fez um panorama lá, assim, de tipos de pessoa. Normalmente a gente pode avaliar uma pessoa como uma pessoa chata, uma pessoa legal, uma pessoa interesseira, uma pessoa cautelosa, uma pessoa faladeira, sei lá, vários adjetivos que a gente pode usar. Mas ele usou três valores pra identificar uma pessoa. Uma pessoa zero, que é uma pessoa neutra, aquela pessoa que tá ali e tal, sempre tá ali pra ajudar, também não se manifesta muito. É uma pessoa zero, uma pessoa neutra também, é uma pessoa competente, mas ela sempre tá num estado neutro. Ela não tá nem pra um lado puxar saco pra se mostrar, nem pra um lado de não fazer nada. Ela é neutra, ela faz o trabalho dela quieto. Tem a pessoa mais um, que é o plus one, é, todo mundo pensa em ser uma pessoa mais um, é óbvio, não, você quer ser uma pessoa positiva, mais um. Mas o Chris Redfield, ele falou uma coisa que mexeu muito na minha cabeça. Pra você ser uma pessoa mais um, você não pode querer ser uma pessoa mais um. As suas atitudes na sua vida vão fazer você ser uma pessoa mais um. Isso é, não se mostrar, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que faz o seu trabalho, ajuda as outras pessoas. Vão te identificar com uma pessoa mais um, né, você, não vai ser você que vai se falar, eu sou mais um. E também existem as pessoas menos um, que são as pessoas negativas, que a gente tá acostumado, aquelas pessoas, né, que querem só passar a perna. A gente vê muito disso, né, pessoas que realmente fazem aquele caminho, a malandragem pra conseguir as coisas. Eu acho que todos aqui, meus queridos no meu canal, são pessoas mais um, né, que não se identificam com mais um, mas a gente identifica elas com mais um. A maioria dos livros não tem uma continuação, isso foi terrível, porque acabou, acabou. Então eu ficava naquela cela que eu leio mais, mas aí vai acabar. E quando acabou, realmente foi muito bom, eu adorei. Indico muito esse livro pra vocês, se vocês quiserem ler. Acho que, vocês devem perceber, eu adoro espaço, tanto que a face do meu Apple Watch são os planetas se alinhando. Eu não sei porque eu gosto de saber disso, mas se eu estiver lá no meio da academia, eu posso olhar meu relógio e eu sei que Vênus está alinhando a Terra. O meu segundo livro, galera, foi por indicação de um professor meu, e esse livro é Uma Breve História da Ciência. Vou mostrar aqui. É do William Gnum, né, ele é um professor de história da medicina, muito famoso. E o livro, como o próprio nome diz, é Uma Breve História da Ciência. E se você acha que vai ver coisas científicas, assim, muito avançadas, você está enganado. Ele é um livro que explica desde como surgiu o átomo, desde a teoria de Darwin, coisas, assim, muito básicas, muito antigas. E é um livro que eu acho que não existe tempo, se você lê agora, se você lê daqui a 20 anos. Ele é um livro que conta a história da ciência, como tudo começou, como os primeiros cientistas que vieram nos experimentos, como você chega numa teoria científica, o que é uma teoria, né, o que é uma conclusão, como é que você sabe que aquilo é certo. Eu sei que eu tenho várias pessoas da área da ciência que também gostam de ciência que nem eu. Então, vão amar. Eu indico muito esse livro, tem em português, tem em inglês. Inclusive, o outro livro, eu li ele em inglês, mas também tem em português, né, do Chris Hadfield. Né, nota 10 de 10. Os dois livros são maravilhosos, eu indico pra vocês, espero que vocês gostem. E me mandem fotos se vocês comprarem eles, que eu quero saber se todo mundo está lendo. Se você já está lendo o livro, me mande nos comentários. Depois me diga se você acabou de ler, se você gostou, se você concorda ou não comigo, né. Tenho certeza que vocês vão gostar. Confiem nas minhas dicas, que elas são muito boas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou muito feliz de estar de volta no Brasil, falei isso no meu último vídeo. Mas é isso aí, a gente vai se encontrar, vamos se esbarrar. Estou perambulando entre Rio Grande do Sul, daqui a pouco sairia no Rio de Janeiro. Fiquem atentos. Pessoal do Rio, estou pensando em fazer um encontro de pessoas que moram lá na região, Rio de Janeiro, coisa ali por volta. Quem sabe a gente não se encontra, então um café, uma coca, um chocolate. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sou muito animado hoje. Aqui quem fala é o Luiz, a gente se vê daqui a pouco. Um abraço, tchau!